Sinais de câncer no estômago que não pode passar batido. O câncer de estômago, também chamado de câncer gástrico, é um tumor maligno que surge em qualquer local do estômago e normalmente aparece como uma úlcera, provocando sintomas como azia constante, dor no estômago, anemia e perda de apetite. No entanto, também é comum que este tipo de câncer não cause nenhum sintoma específico, o que faz com que o tumor vá se desenvolvendo gradualmente e acabe sendo diagnosticado numa fase já muito avançada, quando as chances de cura são mais baixas. O ideal é que sempre que se suspeita de algum problema no estômago, ou quando se tem histórico pessoal ou familiar de câncer no estômago, se marque uma consulta com um gastroenterologista, que poderá avaliar os sintomas e indicar a realização de exames, como a endoscopia, por exemplo, de forma a identificar se existe alguma alteração que precise de tratamento. Principais sintomas Os principais sintomas que podem ser indicativos de câncer de estômago são azia constante, dor na barriga frequente, náuseas e vômitos, item diarreia ou prisão de ventre, sensação do estômago cheio, após as refeições, perda de apetite, fraqueza e cansaço, item vômito com sangue ou sangue nas fezes, emagrecimento sem causa aparente. Estes sintomas podem ser comuns a outros problemas de saúde, como um vírus no estômago ou úlcera gástrica e, por isso, só o médico pode fazer o diagnóstico correto e confirmar a doença, através de exames, como ressonância magnética ou endoscopia, por exemplo. Como confirmar o diagnóstico O diagnóstico de câncer no estômago deve ser realizado por um gastroenterologista e, geralmente é feito com exames de sangue e endoscopia com biopsia. Além disso, o médico pode ainda recomendar fazer outros exames, como uma tomografia computadorizada, PET scan e outra sonografia para confirmar o diagnóstico e avaliar a evolução do câncer, permitindo adequar melhor o tratamento. Para investigar a possibilidade de câncer de estômago, marque uma consulta com o oncologista mais próximo. Possíveis causas Não se conhece a causa específica para o aparecimento de câncer no estômago, no entanto, parece ser mais comum nas seguintes situações. Infecção no estômago por Helicobacter pylori Ingestão exagerada de alimentos em conserva por secagem, fumeiro, salga ou vinagre Presença de uma úlcera ou gastrite crônica não tratada Cirurgias prévias no estômago Histórico de anemia perniciosa, acloridria ou atrofia gástrica Item predisposição genética, ou seja, quando existe histórico na família de câncer de estômago e outros tumores. Além disso, a doença é mais comum em pessoas com mais de 55 anos e afeta mais os homens. Como é feito o tratamento O tratamento para câncer de estômago pode ser feito com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo ou imunoterapia, dependendo do tipo e da evolução do câncer e do estado geral de saúde da pessoa. Gostou das informações? Se você gostou curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.